Música Esta é uma empresa que tem uma duração de cerca de 8 anos de existência e que produz aqui anualmente cerca de 5 milhões de plantas em módulo biológico e com a mais alta tecnologia aplicada à produção de plantas tendo em conta o aproveitamento dos recursos, nomeadamente a água e os nutrientes. Produzimos também aqui nesta unidade insetos e outros auxiliares para a produção agrícola evitando assim a aplicação de produtos que contaminam quer os produtos a quer o ambiente. Música Nosso produto prémio é sem dúvida o manjericão com o qual nós temos vindo a ganhar sucessivamente prémios nacionais e internacionais que o fazemos em uma grande quantidade porque é um produto bastante difícil de se produzir e nós conseguimos aqui fazê-lo em ótimas condições. É óbvio que em Portugal a salsa e os coentros continuam a ser as variedades mais procuradas pelos consumidores os coentros a sul, a salsa a norte, mas obviamente que as pessoas vão descobrindo outras ervas que têm um alto poder antioxidante. Aliás, as ervas aromáticas são os antioxidantes mais potentes da roda dos alimentos e esse esforço nós temos vindo a fazer para levar essa informação aos consumidores para que eles descubram nas ervas aromáticas muito mais do que aquilo que as pessoas às vezes associam que é o sabor e o aroma, mas também o seu valor nutritivo para a melhoria da saúde das pessoas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.